Música Bem-vindo a todos para essa nossa dose anual de discussão sobre psicologia e direitos humanos. Nós fazemos dessa defesa dos direitos humanos o norte, o eixo, o centro da nossa política. E o Drummond dizia, não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olhos de meus companheiros. O presente é tão grande, não nos afastemos, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Esse é o nosso desafio aqui. Música Enquanto mais essa força do pensamento psicológico se afirma, mais é a vida no humano que está podendo fluir. E se a gente não tem noção dessa dimensão política, do que a gente faz, a gente está contribuindo para a produção dessa subjetividade flexível neoliberal. O que traz saúde é a gente criar as coisas, e não verdades. Por exemplo, não a verdade de uma interpretação, ou a verdade de um sujeito, ou a verdade do inconsciente. Porque é assim que as coisas avançam, aí faz-se a crítica novamente, faz-se novamente... Ah, fez o CAP, aí os CAPs vão lá, aí começam a se institucionalizar. Refaz, mas se esperar que não haja captura, aí não se tem modificações e níveis maiores, mais abrangentes. Então essa captura ela existe, mas apesar dela existir, a gente tem como fazer resistência e aproveitar que a sociedade já incorporou esse discurso e a partir daí criá-la. A deshospitalização se serviu da indústria farmacêutica, enquanto uma questão econômica. É um controle muito mais interessante pelo doping do que pelo eletrochoque ou pela camisa de força. O medicamento, ao invés de servir como aliado de uma vida potente, ele serve como aliado de uma vida decadente. E a vida decadente é condição do funcionamento da máquina capitalista. Como que o não aprender virou doença? Hoje a gente já começa a falar dessas doenças e vem naturalizando elas, mas a gente tem que pensar que como é uma discussão. O medicamento é utilizado para quê? Para anestesiar e neutralizar as potências revolucionárias do desejo, dos furtos psicóticos e de tudo que se torna excedente em relação ao que a formação social envolvida suporta. A saída é usar a química, usar os fármacos quanto aliados da vida. Nesse sentido, ele se torna um entre outras atitudes de problematização de relações psíquicas, somáticas, familiares, grupais, sociais, ambientais. E sem isso, o remédio se torna um impoder, um elemento de controle da vida. Desde 1896, a medicina diz que existem doenças neurológicas que referem completamente e impedem a aprendizagem. Ela jamais conseguiu provar que essas doenças existem. É uma doença que só acomete comportamento e aprendizagem, que são as coisas mais subjetivas que tem. Esquisitamente, a ritalina é descoberta antes de provarem que a doença existe. Também é um caso único na história da medicina. E a ritalina nada mais é do que a vitamina. Eu vou lembrar que as professoras aprendem aquele discurso delas. Elas aprenderam com médicos, psicólogos e psicólogos. No processo de pesquisa e desenvolvimento, o Brasil é muito bom em pesquisa básica. Tem quantos doutorados por ano que são produzidos? Gente que descobre que tal molécula é fantástica potencialmente para tal medicamento? Tudo isso vira papers que são indexados, vira documentos, vai numa linda prateleira na universidade e fica por aí. Porque depois, quem decide, quem vai transformar isso no medicamento é a indústria. E a indústria só vai fazer isso se ela tiver um incentivo financeiro. É uma discussão, o Jorge Bermúdez faz essa discussão entre uma política de saúde e uma política de mercado. Essa aqui é a grande questão. Você pode ter indicações determinadas no medicamento. O oposto é você fazer da política de mercado o aspecto central. Então é criar a medicalização social, criar o consumo de medicamento, como se tivesse criando o uso de refrigerante. É uma forma de controle dos comportamentos, essa medicalização da vida. Você diagnosticar uma pessoa como ineficaz, deficiente e receitar o tempo todo para ela o remédio ou terapias, isso aí não condiz com a ética da psicologia, como a gente entende. Eu acho importante o CRP estar atento às questões do momento, da vida, fazer as pessoas pensarem. Eu sou profissional de saúde e a gente está trabalhando nessa questão da humanização, dessa construção da humanização no SUS, que é um pouco mais de aproximação entre usuários e os profissionais de saúde. Sou do movimento da luta antimanicomial, sou usuário do hospital Felipe Nel. Eu trabalho também na mais antiga associação de familiares usuários de saúde mental do Brasil. Eu acho que é um momento de reflexão. Eu acho que a gente tem que buscar a melhoria da nossa qualificação de vida. Quando a gente vem para um lugar como esse, de debate, eu acho que eu estou saindo aqui muito animada para pensar a minha prática, pensar a minha relação social e, enfim, e tentar mudar, tentar fazer alguma coisa. Tem um público querendo discutir e acho que o Conselho tem a competência e a função política de sinalizar para a categoria, mas também mais amplamente para o público em geral a necessidade de discutir essas questões. Eu fiquei extremamente satisfeito com o evento. Esse tema de direitos humanos, a maneira pela qual nós tentamos abordá-lo, é extremamente rico, extremamente complexo, não é? E praticamente cobre todas as áreas da vida, da existência de uma pessoa. Nós queremos afirmar a vida, não é? Eu acho que nós devemos trazer todos esses temas e discuti-los e procurar caminhos de resistência, de implantação de novas formas de resistência, de novas maneiras de afirmar a vida. E a nossa aposta nesse tema é também uma aposta na potência da vida. O CRP do Rio de Janeiro e a sua Comissão de Direitos Humanos apostam na possibilidade da gente poder mudar alguma coisa, apesar desse momento difícil que nós vivemos, não só a nível de Brasil, mas a nível planetário. Uma coisa que eu gostaria de enfatizar foi o trabalho muito coletivo que a Comissão de Direitos Humanos desenvolveu na organização e na execução desse seminário e o apoio, também de uma forma muito coletiva e muito bonita, dos funcionários do Conselho Regional de Psicologia envolvidos nesse seminário. A gente não pode esquecer que foi produzido na Comissão de Direitos Humanos pela Beatriz Aleitão, coordenadora dessa comissão, e que o tempo todo esteve presente conosco pelas práticas que ela produziu ao longo desses quase dois anos de coordenação na Comissão Regional de Direitos Humanos. e eu acho que todos nós somos de parabéns. E aí Amém. Amém.